Olá, jovens, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero falar sobre o Galaxy Book 4, as versões i3 e i5, que ao meu ver serão as mais procuradas dessa linha de notebooks. Então, primeiro, aqui o Galaxy Book 4 e i3, a gente observa que ele mantém a construção em metal, ele mantém o peso também de toda essa linha Book 4 mais básica, que é de 1.55 kg, 8 GB de memória RAM soldada e 256 GB de SSD. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui na versão com i5 e vai dar para perceber que é a mesma coisa. O que muda aqui vai ser só realmente o processador. Então, se muda só o processador, a gente tem que saber o quanto que muda, qual a diferença de desempenho prática desses dois dispositivos. E eu estou com um teste de benchmark aberto, estou no site do PassMark Software, acho que ele sintetiza bem as informações. A expectativa, pelo que eu pesquisei na internet, é que o Book 4 com Core i3 venha com esse processador aqui, o i3-1315U, que é um da 13ª geração. Enquanto o Book 4 com Core i5 venha com esse 120U, tá bom? Então, uma pequena diferença geracional aí, mas já dá para observar que são dois processadores que dão e sobra para o uso doméstico, né? Que a maioria das pessoas que assistem esse tipo de conteúdo aqui são estudantes que vão jogar League of Legends ou Counter Strike no final de semana e precisam de um notebook para pacote Office, assistir aula, digitar texto, construir planilha. Então, nada muito exagerado, coisa que esses dois processadores já atendem. Entretanto, né, acho que vale ressaltar aqui uma diferença de 28% no teste de CPU aqui no Multithread, Multicore, né? Não sei se é Multithread ou Multicore, mas quando você usa todos os núcleos, tem uma diferença de 30% dos processadores. Se a diferença de preço, né, for superior a 30%, então, ao meu ver, não justifica, né? Mas aí vai do bolso de cada um e muito além disso, né? Vai também do tempo que a pessoa vai querer ficar com o notebook. A longo prazo, esses 17 mil vão trazer uma fluidez maior, entretanto, os dois para o uso básico já são fluidos. A gente não sabe é quão pesado o Windows vai se tornar. Mas considerando também a longo prazo, acho que vale fazer um comentário aqui, deixa eu fechar essas abas, sobre, aqui, sobre o gargalo desses notebooks que não deve ser o processador, né? Os processadores já são muito bons e é por isso que eu costumo recomendar tanto o Core 3 para quem está pesquisando, né, quem quer estudar. Provavelmente o gargalo desses notebooks aqui vai ser a quantidade de memória RAM, né? 8 GB não é tanto assim para usar o Windows, você vai ter que fazer um uso mais restrito, né? Assim, poucas abas, poucos aplicativos. Se for fazer edições de vídeo, edições, no máximo, 1440p com poucas trilhas, então, é um uso um pouco mais conservador, né? 16 GB daria essa folga maior para esses dois notebooks, tá bom? Então, é isso, minha opinião sobre as duas linhas. Acho que vale a pena ficar de olho com o Core 3, porque os preços vão ser muito mais agressivos, tá? No site do Samsung Estudantes já está sendo vendido por volta dos R$2.400, certo? Então é isso, tchau, tchau, até mais!